Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e estamos aqui em Interlagos para o último vídeo da série de review de conhecimento do pacote DLC que a Razer Studios lançou em homenagem ou para a Puma, essa heroína brasileira, essa empresa aqui é um espetáculo, o fato de ela sequer existir ainda no Brasil, a gente começou com o pequenos toquinhos ali, nossa senhora, meu Deus do céu, a gente começou com, não dá para falar muito, a gente começou com o Puma GTE, passou para o Puma GTB de Gran Turismo Brasil, carro que eu não fazia ideia que existia, Seguiu ontem com o Puma Luminari, Luminari, me corrigiram lá nos meus comentários, acho que escrevi o nome errado, e agora estamos com o P052, O carrinho que ele vai me fazer pedir desculpas aqui, porque no começo dessa série, lá quando eu estava gravando o vídeo do GTE, eu falei que muito dificilmente eu ia gostar dos carros mais modernos da Puma, E cara, ontem já foi um espetáculo, aquele carrinho lá, que tem uma pegada toda mais de rua, e esse aqui que é um esportivo para a pista mesmo, Cara, que carrinho espetacular, é um câmbio H, de 5 marchas, pelo que eu li, eu li isso aqui numa reportagem da 4 rodas, que está disponível na internet, Eu vou colocar o link na descrição do vídeo também, Ele fala de 120 cavalos de potência, porque o motor do Fox, da Volkswagen, o motor 1.6 litros, eu acho, 1.5 ou 1.6 litros do Fox, que gera 120 cavalos de potência, entretanto... Tem só 500kg essa belezinha aqui, então, a relação peso-potência é muito legal! E por ele ser câmbio H, cara, para mim já tem um charme todo especial, é o tipo de carro que eu gosto, e ele tem as reações rápidas também, igual o carro de ontem, Mas, como ele é muito mais preparado para a pista, do que o carro de ontem, do que o luminário de ontem, Eu corrigi lá no título e estou falando errado de novo, desculpa aí Ele se sente em casa aqui no Telacos, cara, a reação dele é muito rápida Opa! Seis marchas também, na frente Cinco marchas Ainda lá Empolguei, como diria o Polo Nobre Uma das coisas legais que eu li nessa reportagem da 4 rodas, é que o design do carro é feito pelo Ducardin Para quem não sabe, o Ducardin, ele tinha um blog, ô meu amigo, mas você dá um tempo aí para mim, cara Ele tinha um blog chamado Irmão do Décio Eu não sei se o blog existe ainda, faz muito tempo que eu acesso Mas nesses web archives aí, deve ser Deve ser possível acessá-lo, se ele não existir mais Ou as vezes ele existe e só não é mais atualizado De qualquer forma Ele... O Irmão do Décio fazia releituras Em 3D De carros atuais, carros que não eram mais fabricados Eu lembro que uma vez deu problema Com alguma montadora, não vou falar qual montadora porque eu não tenho certeza Mas meio que quiseram processar ele Pediram para ele retirar as imagens Que ele tinha no blog dele Enfim Mas aí depois tudo se resolveu Foram só advogados sendo advogados, né? E aí tudo se resolveu Ele foi chamado para conhecer a fábrica da montadora O local onde desenham os carros Porque o cara é muito talentoso, cara E o design desse Puma 052 é feito por ele Pelo Ducardin E a gente percebe nas linhas do carro Que o carro é que a... Que o talento No fim das contas Ou você tem Ou você não tem mesmo Olha que carro lindo, cara Ele é muito bonitinho Ele é todo compacto Não deve nada para nenhum... Esportivo Do mesmo porte No mundo inteiro Qualquer lugar Ele é muito bonito As pinturas aqui que a Razer escolheu também Ficaram bem elegantes Eu estou com uma que lembra o Lotus Elise Inclusive a pegada do carro Ontem eu falei isso Dá para repetir aqui também Lembra bastante do Lotus Elise Que esses esportivos de pequeno porte Cara... Eu não sei se vai dar Espera aí Pequeno corte no vídeo, desculpa aí Não costumo fazer isso Mas... Caiu uma estrutura minha aqui Que a câmera fica apontada Então se vocês verem uma... Uma diferença de... De ângulo das câmeras foi por causa disso Mas enfim, voltando O cara é muito talentoso E ele conseguiu trazer essa... Essa inspiração da Lotus Eu não sei... Nem sei se ele usou a Lotus como inspiração De fato Mas o resultado ficou muito... Muito... Muito parecido Ah... Para um esportivo nacional É uma pena que... A gente tenha tantas dificuldades Em produzir... Peças como essa por aqui Ah... Numa das reportagens Eu não sei nem se é nesta 4 rodas Ou em outras que eu andei lendo Ah... Dois slogans Apareceram na... Para... Definir a Puma Um é... Nascido na pista Nascemos na pista E pela pista voltaremos Ou nascemos na corrida E pelas corridas voltaremos Alguma coisa assim Que diz respeito muito a esse veiculozinho lindo aqui E o outro é... Raça é raça E não tem como Tem que ter raça para fazer... Qualquer coisa parecida no Brasil Sem apoio de... Sem apoio de... De governo Sem apoio de empresários Sem apoio da mídia Sem apoio da mídia É sempre muito complicado E o resultado que... Que a gente consegue... Dos poucos resultados que a gente consegue É... É muito legal São dois talentos aqui ó Se você parar para cansar De indústrias que... Não tem apoio nenhum De quase nenhum lugar A Razer Studios É uma empresa brasileira Fazendo... Um simulador da mais alta classe Com o conteúdo nacional Com pistas nacionais Carros nacionais Reconhecida por todo mundo do meio E não sou eu aqui que estou puxando o saco não Qualquer um que... Que está no meio Reconhece o talento desse pessoal da Razer E a Puma Uma pérola da... Do automobilismo brasileiro Renascendo aí também Quem sabe... Já pensou aquela que legal? Uma categoria... Nacional só de carros da Puma Ia ser lindo Só com esses carrinhos aqui na pista Mas aí falta um pouco de... De incentivo governamental Falta aí incentivo de empresariado Falta incentivo da mídia É meio complicado Tudo no Brasil é complicado Essas coisas então É mais ainda De qualquer forma Os caras foram lá e fizeram Usaram a Razer aqui para promover O veículo E eu realmente não sabia Ele não sabia E olha que eu leio bastante a respeito de automobilismo Em blogs nacionais Mas eu não sabia que a Puma Tinha voltado a fabricar Carros Ainda mais carros tão legais como esses aqui Então Se a parceria era Com esse intuito Ui! Ela deu certo lindamente Caramba É uma delícia, cara De pilotar Eu acho que é a palavra que eu falo Que eu mais falo nesse blog Mas eu realmente acho Nesse blog Nesse canal blog Oh, meu Deus Segundo corte de caminho aqui Acho que é a última volta Não sei se é a última volta Se não for a última É a penúltima Ai ai Sozinho Olha o motor que legal Barulho, cara Muito bom Acabou Agora a última volta Não dá nem vontade de parar de pilotar Eu vou fazer mais Corridas para esse carrinho aqui depois Na esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda É isso aí, senhores Espero que tenham gostado desse Uh! Acabei de destruir o Puma aqui Espero que tenham gostado dessa série de vídeos Foram quatro dias seguidos Pelo menos já tinha Já vinha fazendo vídeos seguidos um do outro Mas esses últimos quatro foram bem especiais O DLC da Razer Está muito bonito Todos os quatro carros Estão com uma qualidade Qualidade padrão Razer Não precisa falar E se esses carros aqui Pilotam Tão bem no simulador Quanto na vida real Cara, parabéns para a Puma Porque fizeram Dois carros sensacionais Ambos esses dois modelos novos Que eles lançaram aqui Com a Razer Estão maravilhosos E os dois antigos O GTB foi uma surpresa linda Para mim Uma delícia pilotar ele O GTE foi bem legal Porque é um É um ícone Da indústria automobilística brasileira Já estava na Na música do Engenheiros da Havaí, né? Tinha um Puma GT com vidro fumê E é isso aí, senhores Espero que tenham gostado A gente se vê muito em breve Nos próximos vídeos, beleza? Falou, pessoal Tchau, tchau